Música Fala galera, beleza? Eu sou o Guilherme De Rico da revista Moto Adventure Eu estou aqui com a edição 226 que já está nas bancas e também no e-commerce E um dos destaques dessa revista é a nova Yamaha R3 Aproveitando, entra lá no nosso site, lá tem matérias bem legais Nosso canal no Youtube e também no Instagram Música Gente, é o seguinte, eu estou tendo o prazer de estar aqui com o Trinity Ronzella Que é o nosso colaborador e é um piloto que foi pela segunda vez campeão do BMW GS Trophy O que acontece? No final de semana do dia 14 e 15 de setembro Ocorreu o evento BMW Motorraddace, que reuniu mais de 3.600 pessoas O Trinity participou da categoria imprensa e foi o grande campeão Parabéns Doutil, fala um pouquinho pra gente aí do que aconteceu nesse evento Como é que foi a sua participação, como foi a disputa, as dificuldades, facilidades, enfim Dá uma destrinchada aí pra nós Tudo bem, Doutil, prazer pra estar aqui Prazer é tudo meu, ficar com campeão aqui Obrigado Foi muito legal, mais uma vez, inesquecível É a segunda vez que eu vi essa categoria imprensa Foram feitas três seletivas no Brasil Cabreiro, Guilherme e Nópolis e Urubici E os finalistas foram agora pra Socorro E dentro de Socorro tinham três pessoas disputando a imprensa Eu era uma delas Meus adversários foram fortes Tivemos provas no sábado em equipe, em trios À noite individual, pra ver quem se classificava pra domingo E nós fomos classificados e tivemos a felicidade aí de vencer a etapa do Brasil A eliminatória gestor de 2020, que vai ser na Nova Zelândia Meus adversários foram fortes, mas a gente conseguiu ainda manter a força da idade Só pra galera entender, então o evento oficial vai acontecer na Nova Zelândia No fevereiro de 2020 Isso E você vai ser o único da imprensa, é isso? Isso E vai acompanhar a imprensa Estarei louco na noite aí E vou acompanhar os três vencedores do Jazz Trophy Durante todo o tempo É praticamente uma semana de moto Acompanhando e relatando Eu vou trabalhar bastante Estive a oportunidade, como sempre tem, de participar de algumas provas É isso aí, galera Rapaz é fera Quem é já do meio do multasquilismo já conhece o 30 Quem ainda não conhece Pode entrar lá no site, lá, o Pega Estrada, certo? Pra conhecer mais o trabalho no La Paz Além de ser um grande colaborador nosso aqui Que ajuda muito com matérias de viagem Test rides, enfim É isso aí Pessoal, lembrando que a revista 226 já está nas bancas E também no nosso e-commerce Temos vários destaques legais Acompanhe o nosso site, as nossas mídias sociais Canal no YouTube, no Instagram E é isso aí Moto Adventure, a revista dos menores motoclistas Música 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 E aí